Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O valor é de R$ 35,00, que devem ser pagos até 28 de maio. Estudantes da rede pública ou com renda familiar de até R$ 1.500,00 estão isentos do pagamento. As provas serão realizadas nos dias 8 e 9 de novembro. A nota da prova poderá ser usada para participar de programas como Prouni, Sisu e Sisutec, que oferecem vagas e bolsas no ensino superior público e privado. 1.600 cidades irão aplicar o exame e a previsão é que mais de 8 milhões de pessoas se inscrevam.